E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal e muito interessante pra toda a comunidade de CSGO, beleza mano? É o seguinte mano, muita gente tem o sonho de ter uma faca dentro do CSGO, certo? E basicamente hoje é possível você jogar, pelo menos pra testar, pra ver como é que é, até um pouquinho da sensação de jogar com uma faca no CSGO, tá bom galera? E é o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje, independente em qual canal for publicado, eu vou fazer da seguinte forma Se esse vídeo bater um bom feedback, tipo bater papo de uns mil, dois mil likes, três mil likes, eu vou sortear essa faca aqui pra vocês, tá bom? Eu já não tô, eu já não tô, eu já não tô pra brincadeira não rapaziada, mas vocês tem que deixar muito like aí, tá bom? Se inscrever aí no canal e comentar por que que você deveria ganhar essa faca aqui totalmente de graça, tá bom rapaziada? Caso você quiser ganhar, você se inscreva no canal e deixa o like aí pra poder participar Hoje no CSGO galera, existem várias e várias facas hoje em dia, ó, Falcon, Estileto, tem a Navaja, tem a Clássica, né? Tem várias e várias skins de CSGO hoje em dia, a Talonzinha, a Ursos, a Nômade, a Paracord, tem muitas skins mesmo, né galera? A Karambit, Bayonetta, tem a Bayonetta M9, olha só, a Butterfly que é a mais aclamadinha pelo pessoal aí, a Rushman, Shadow Dags, tem a Flip, Bow Wicked Knife, Guts Mano, tipo assim, essas facas aqui, varia muito, véi, cada faca desse aqui é muito cara galera, inclusive essa que eu tô na mão é quase 700 reais Então tipo, peraí, é quase um salário mínimo galera, nem todo mundo tem condição de sair comprando ou coisa do tipo assim, entendeu? Porque não é barato rapaziada, não é barato mesmo, então a gente tem que ficar um pouco mais ligado nisso, tá rapaziada? Mas pensando nisso, pelo que interessa, vamos lá pra mostrar pra vocês como conseguir todas as facas do CSGO atualmente Não é nesse map, tá galera? Vou dar até um disconnect aqui Vou tá no menu inicial, vocês podem vir aqui em Play CSGO, aí depois vocês vêm aqui em Online Se vocês quiserem deixar o CSGO em inglês, mais otimizado, mais resumidamente, você pode ver um vídeo no canal que eu postei recentemente aqui E nele eu explico como você pode fazer isso, é um novo mod pra você aumentar FPS, deixar o CSGO mais leve, tá galera? Então se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade, beleza galera? A partida já começou, precisamos de alguns disparos As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores Centro do bônus do depósito Bom galera, vamos lá então Aí você vai vir na parte Workshop ou Oficina, tá bom? Vocês podem ver aí da maneira que vocês quiserem, tá guys? E basicamente você clica aqui em Visitar Workshop ou se não, Visitar Oficina E você vai fazer o seguinte Você vai digitar lá na oficina do CSGO Keyknife Lab, tá? Aí tem Keyknife Lab Aí eu acho que é o 2 galera, ó O nome do mapa é esse aqui, ó O nome do mapa é Keyknife Lab 2 Vou mostrar pra vocês como é que funciona ele Vou até entrar nele aqui Depois talvez eu explique pra vocês como é que funciona Pra os senhores estarem colocando ele na sua lista Mas é muito simples, mano É só você entrar na oficina da Steam Se inscrever e pronto Já vai cair diretamente nos seus mapas do Workshop Ou Oficina para os mais chegados Bom galera, já logou aqui, rapaziada Que vocês podem ver o mapa muito leve E aqui, mano, como vocês podem ver, galera Olha só a bagunça que tá aqui, rapaziada Olha aqui, mano Você tá maluco, mano Olha pra você ver Você vai ter que colocar um no clipe, tá? No clipe E vocês vão voando pra cá, galera Ó, tá vendo aqui? Ó, pra frente aqui Aí vai ter esse paredão aqui, mano O que você vai fazer, rapaziada? Eu vou dar um no clipe de novo Pra sair, tá bom? E aqui, guys Nossa, mano, eu tô sem mira, cara Eu tô sem mira Tá vendo aqui, galera? Aqui tem todas as facas do CSGO, irmão Todas as facas do CSGO Pra você jogar Incluindo a nossa faquinha dourada, mano Do CSGO Nossa lindária faca dourada Do nosso CSGO, rapaziada Sim, temos a faca dourada Você tem que bater com a faca, mano É isso, velho? Tem que bater com a faca, rapaziada Pra pegar ela Olha, essa faca aqui Tem uma coisa Tem uma história por trás dessa faca Só quem já teve Sabe que essa faca aqui É uma faca muito antiga no CSGO Justamente por uma operação de Halloween Que teve dentro do CS Muito legal Pra ter essa faca aqui Foi sinistro, tá, galera? Bom, rapaziada Voltamos, tá? Depois de um longo desavença Descobrimos que não podemos Basicamente estar com nenhuma faca equipada Tá bom, rapaziada? Então, se você tiver com alguma faca equipada Ou coisa do tipo Você não precisa de outra faca, certo? Então, se você Quer inspecionar outras facas Você tem que estar com a default, tá, rapaziada? Aí você vem aqui Certinho, tá, mano? Você vem em Workshop, né? Workshop Aí você pode ir no Knife Lab E ok Beleza, rapaziada? Bom, rapaziada Beleza, galera Agora a gente já chegou aqui no mapa Lembrando que tem o TR E tem o Contra-Terrorista É importante que você entre como Contra-Terrorista, tá, galera? Que você já vai vir direto aqui para Paredão De facas Se caso você entrar de TR Você vai estar jogado no mapa, galera Então não compensa, entendeu? Entra de CT que vale a pena E pronto Aqui dá para você mudar o céu Olha lá, ó Você mudar o céu Olha que legal, cara Que coisa bacana Dá para você mudar o céuzinho Eu gostei, mano Sinceramente, olha assim Olha que céu bonito, pai Pelo amor de Deus, mano Você tá maluco, velho E aqui você pode escolher qualquer faca que você quiser Tá bom, rapaziada? Aqui a gente tem a estileta Deixa eu colocar o volume no jogo Para a gente ver o barulhinho das facas E etc, né, galera? Ó Aqui tá o barulho da estileta E etc, né? Mano, eu gosto, tá ligado? Eu gosto de estileta Eu acho que é uma faquinha legalzinha A animação dela Agora, o que eu gosto é dessa aqui também, mano Olha aqui Que coisa mais top, rapaziada Uma faquinha É, uma M9zinha Naquele modelo Olha só aqui E a vista, então, rapaziada E a vista, então 800 FPS Ai, que isso Quantos sonhos, né, não, rapaziada? Vamos pegar uma talonzinha aqui Talonzinha também de respeito, ó Barulhinho, etc De graça, tá, rapaziada? De graça Você pode vir cá Pressionar suas skins Tem baioneta aí, ó Baioneta bem suave aí Ih, você tá doido, rapaziada? Baionetazinha Vamos ver o que mais aqui Ó, Butterfly Quero ver Butterfly Butterfly, Butterfly Butter Cadê a Butterfly, velho? Ah, não tem Até em cima, ó Eu viajando A Butterfly Ela tá meio escondida Mas tá aí, rapaziada A Butterfly, ó Que coisa mais linda, mano Butterfly Eu gosto bastante de Butterfly também, galera É uma das facas mais Querendo ou não Jogadas hoje Atualmente, né, rapaziada? Olha pra vocês verem Olha que paz também Que é aqui também Olha pra vocês verem Só pra você vir cá E ver um céu desse aqui Mano, não tem preço Não tem, rapaziada Uma montanha dessa Tá ligado? Você pode escolher qualquer faca mesmo Qualquer skin, ó Pode jogar com qualquer uma mesmo, tá? Pode fazer o teste aí Pra ver se vale a pena comprar Se vale a pena pegar Por aí vai, tá, galera? Que nem, tipo assim Eu nunca tive uma faca dessa aqui Eu já venho aqui Olha se eu vou curtir A animação dela Inclusive, eu gostei dessa aqui Essa aqui é boa mesmo, galera Quem sabe a gente não pode pegar Uma faca dessa brevemente Pra nós, né? Então basicamente é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Espero que vocês gostarem É muito importante que deixe o like aí Se inscreva no canal Pra fortalecer Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todos vocês Valeu Falou E fui E aí